Não use esse feriço, é perigoso demais. Por quê? Nós mexemos com a estabilidade do espaço-tempo. O multiverso é um conceito amplo e é assustador como sabemos pouco sobre. Sua profanação na realidade não passará impune. Foram divulgadas no site oficial do Amazon, na artes promocionais, inéditas de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, desta vez, Wanda, a feiticeira escarlate, aparece em destaque, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, e chega aos cinemas em 6 de maio de 2022. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, sequência do longa de 2016 que apresentou Doutor Stephen Strand ao universo cinematográfico Marvel, é uma das produções mais aguardadas da fase 4. A primeira prévia de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura foi revelada no fim dos créditos de Homem-Aranha, sem volta pra casa. No teaser, é possível ver a realidade do universo cinematográfico Marvel entrando em colapso por causa do mesmo feitiço que trouxe os vilãs do Teioso para o mundo dos Vingadores. Por não conseguir resolver esse problema sozinho, o mago vai atrás de Wanda, que vive isolada desde os eventos de WandaVision e pede por sua ajuda. Até o próximo What's On! Tchau! 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 Tchau!